Oi gente, eu sou a Carla, esse é o Brisando na Cozinha e esse aqui é o nosso vídeo especial de Natal. Fui convidada pela minha amiga Flá, do Arte na Cozinha, a fazer um mega desafio com ela, gastando até 50 reais. Então, pra ela ficou o papel de fazer uma ceia para duas pessoas, com prato principal, acompanhamento e sobremesa, gastando até 50 reais. E pra mim, ficou o papel de fazer uma comidinha presenteável pra quatro pessoas com esse mesmo valor. E vamos combinar, hein gente, no preço que as coisas estão, difícil fazer esse desafio, hein? Vamos conferir, vou levar vocês pras compras, pra todo o processo e vamos ver como ficou. Espero que vocês gostem. Ah, e não esqueçam de conferir lá no Instagram da Flá, vou deixar o link aqui na descrição, não deixem de seguir, que ela vai mostrar lá todo o processo, a saga dela pra fazer essa ceia. E aí, será que a gente vai conseguir? E vamos pra primeira etapa do nosso desafio, né? E eu vou, então, aproveitar que eu tô perto de um supermercado que eu não conheço e vou dar uma olhadinha lá nos valores, né? Tô indo lá no supermufato, que eu não conheço ainda, então vou dar uma olhadinha. Se tiver ok os valores, eu já compro os produtos lá. Se não, eu deixo pra comprar um supermercado mais barato pra gente ficar dentro do orçamento e, se possível, gastar menos do que o orçamento. Então, partiu lá que eu vou usar o GPS, que eu nem sei como chega. A pessoa vem pra comprar coisa que desafia, mas sempre, nunca só ilesa, né? Sempre compra mais coisa. Já aproveitei que é uma promoção pra pegar café, que eu também ia ter que comprar, porque acabou lá em casa. E, bom, já aproveito pra dar aquela volta no mercado, né? Aquela passeada, mercado novo ainda. Esse mercado que eu já conheço, eu passei, imagino que eu não conheço. Ah, e eu não contei ainda o que eu pretendo fazer, né? De receita, mas eu só vou contar depois que eu tiver comprado tudo, que aí eu mostro pra vocês os ingredientes e aí quanto que eu vou fazer. Então, por enquanto, fica aí esse mistério. O que que eu vou fazer? Opa, cheguei na ala que eu preciso, hein? Tô vendo aqui que os chocolates têm alguns na promoção. Ó, vamos comparar qual deles tá num preço melhor. Vou ficar de olho aqui e já conto pra vocês. Opa, melhorou agora, hein? Mas vocês repararam o tanto que as barras diminuíram? Pra vocês terem uma ideia, sem dar spoiler da receita, a receita que eu vou fazer pede 340 gramas de chocolate. Na época que eu fiz, tava escrito na receita duas barras. Hoje, pra eu conseguir essa quantidade, eu preciso comprar quatro barras. Então, eu vou levar dessa daqui, ó, que tá R$3,98 cada uma. Pra garantir, eu vou levar cinco. Ela tem dois gramas a mais que as das outras marcas que tem 90 gramas e tá mais barato. Então, essa mesmo que eu vou levar. Cheguei no outro ingrediente que eu preciso. E, gente, olha o preço que tá. Vocês já repararam que agora tem umas diferenças entre o leite condensado? Esse é o integral. Ok, bege. E agora você encontra com mais facilidade esse aqui, ó. Que é o semi-desnatado. E tem também o desnatado. Só que quanto menos gordura, menos ponto ele dá, né, na sua sobremesa. Mas, olha só. Tem marca boa aqui, ó. Que é a Piracanjuba. Por R$4,99. Então, é essa que eu vou levar. E aí, eu já vou somando aqui no vídeo pra vocês o valor que tá dando. Pra gente não passar do nosso orçamento, né. Então, menos um. Um outro item que a gente vai precisar pro nosso presente. Porque a gente precisa entregar esse presente. Pra entregar a coisa de embalagem, né. Eu pensei em fazer marmitinhas. Porém, As que tem aqui são aquelas 500ml. Então, eu não vou comprar aqui, não. Vou deixar pra comprar em outro lugar. Porque ainda vai faltar ingrediente que eu não tô encontrando aqui. Então, eu deixo pra comprar a embalagem e o restante em outro lugar. Segundo dia de busca dos nossos produtinhos que vamos precisar. Tô aqui no supermercado. E não tenho a ilusão de que eu vou encontrar tudo que eu preciso aqui. Mas eu tava passando aqui perto pra variar. E vou procurar a embalagem que eu não achei ontem lá no outro supermercado. Então, vou já procurar aqui. Senão, eu já caço uma loja de embalagem mesmo. Que já deve até ser mais barata, né. Mas, vou parar aqui e vamos ver se tem. Só porque eu já tinha me convencido de que eu ia levar o maior. Achei o menor aqui. Eu comprei mais umas coisinhas. Eu acabei não filmando dentro da loja, que eu fiquei com vergonha de ligar a câmera. Mas, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Cinco reais de amêndoas. Essa aqui é crua. E cinco reais também de castanha de caju. Beleza? Contabilizando, então, aí mais um, duas, dois itens. Bom, pessoal, então, aqui estão as nossas compras até agora. Pro nosso desafio de Natal. E, ó, não foi muita coisa que eu comprei, não, né. Mas, espero que dê pra presentear quatro pessoas, ó. Foram cinco barras de chocolate Hershey's. Uma caixinha de leite condensado. Uma embalagem de marmitinha. Essa aqui é de 220 ml. Vem dez unidades. Comprei também castanha de caju. Cinco e onze. E aqui, opa, amêndoa. São essas as comprinhas. Até agora eu gastei esse valor aí. Mas eu ainda tenho que terminar de comprar a parte da embalagem, né. Pra ficar bonitinho pra presentear. Mas, o principal já tá aqui. Pra começar, gente, eu vou colocar nossas castanhas aqui. Na frigideira. Vou dar uma leve tostadinha nelas. Ali no fogo mesmo, porque elas vieram cruas. Deixar aqui no fogo baixo. Aliás, eu mostrei todos os ingredientes. E não falei o que a gente vai fazer, não é verdade? Nós vamos fazer um food. O food é uma receita que eu já tenho no blog faz anos. E é um docinho super gostoso, super simples, super fácil de fazer. E eu nem sei por que que a gente não faz tanto. Mas é uma delícia. Então, vou deixar aqui também o link da receita aqui no blog. Tem algumas diferencinhas, mas muito poucas. Da que eu vou fazer hoje. Mas o processo é o mesmo, tá? Então, pra começar, enquanto a nossa castanha tá aqui, ó. De vez em quando eu dou uma mexidinha nelas. Eu vou abrindo aqui os pacotinhos de chocolate. Abrindo aqui o chocolatinho. E dando uma leve picada nele. Hoje eu estou usando aqui 5 barras de 92 gramas. Nossas amêndoas e castanha de caju já estão começando a soltar aquele cheirinho gostoso. A gente vai dando sempre uma mexida pra não queimar. Já piquei todo o nosso chocolate aqui numa tigela que pode sair no micro-ondas. E já deixei separado também, ó, uma travessa de vidro. E eu forrei com esse papel aqui, ó. Que é um papel antiaderente. Esse papel aqui, ó. Você pode usar papel manteiga também. Aí você tem que dar uma untadinha nele, tá? Mas esse aqui é uma beleza porque não gruda nada. Então eu sugiro que você coloque algum tipo de papel ou plástico aqui pra depois facilitar na hora de desenformar. Aqui eu vou despejar então o nosso leixo condensado. E vocês vão achar estranho, mas duas colheres de sopa de água. Isso mesmo. A receita pede, então a gente coloca mesmo sem saber o porquê. E agora vai pro micro-ondas. Um minutinho no micro-ondas então. Enquanto tá lá no micro-ondas, eu vou pegar aqui as nossas amêndoas e castanhas e vou só pegar essas que estão aqui assim um pouquinho maiores e dar uma quebradinha de leve, sabe? Mas não muito, não. Só essas que estão muito grandes mesmo. Tirei do micro-ondas a nossa misturinha com um minuto. A gente agora vai mexer. Colocar lá mais 30 segundinhos pra esse chocolate terminar de derreter. Ficou por mais 30 segundinhos e agora a gente volta a mexer. Agora eu vou colocar as nossas amêndoas e castanhas de caju. Espalhei tudo aqui, gente. Mas a gente tem que pensar na altura que a gente quer o nosso food, né? Então se sua travessa for muito grande é bom você não espalhar por ela toda, ó. Aqui sobrou um espacinho pequenininho aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou já limitar o espaço aqui e dobrar esse papel pra cobrir o nosso food. Se você preferir, pode ser com um plástico filme, tá? Como sobrou aqui o papel, eu vou dobrar. Aperta bem pra deixar lisinho. E agora nós vamos levar essa belezinha pra geladeira por umas 3 horas ou até firmar. Ó, tem uma assessoria aqui ajudando com a embalagem. Comprei essa fita aqui e aquela fininha que tá na mão dela. As duas fitas juntas deram 9 e uns quebrados. Vou colocar aqui. Uma pausa no vídeo pra esse céu que tá fazendo aqui hoje. Olha que isso. Tava um tempão de chuva. Um céu feio. E agora esse céu lindo aqui. Prontinho o nosso food. Repara que não grudou nadinha no papel. Olha, ele fica limpinho. Agora, gente, eu vou tirar essas rebarbinhas aqui e a gente, infelizmente, vai ter que comer essa parte. Tchau! Tchau! Se inscreva. Tentei cortar mais ou menos aqui, ó, cortei quadradinhos de 3 por 3 centímetros. E aí, tá? Olha só que tristeza, sobrou umas rebarbas aqui, ó. A gente vai ser obrigada a comer. Mas é isso, eu vou voltar agora isso aqui pra geladeira pra voltar a firmar, porque deu uma derretidinha. Deixa eu tirar um pedaço aqui. Alguns são sorteados com mais amêndoa ou castanha. Provar uma rebarbinha, né? Filho de Deus também. Tá com cá, mãe, né? Filho de Deus. Filho de Deus. E aí? Filho de Deus. E aí? E aí? E no fim, gente, renderam 6 marmitinhas e não apenas 4, olha só. Com 50 reais a gente pode presentear 6 pessoas. E no fim, gente. E no fim, gente, vocês viram que a gente é capaz de fazer muito com pouca coisa, né? E olha, não é fácil, lógico, ainda mais no preço que as coisas estão, mas com um pouquinho de planejamento a gente consegue. No caso do nosso presente, eu comprei todos os ingredientes e também a embalagem dentro desse valor. Mas eu também dei sorte, porque eu encontrei uma promoção do chocolate, paguei R$ 3,48 em cada um, mas eu sei que nem sempre isso pode acontecer aí com você na sua casa. Mas a dica que fica desse vídeo é planeje. Se você não tem dinheiro para comprar a embalagem, procure aí na sua casa um vidrinho vazio de geleia que sobrou, alguma coisa assim. Mas com planejamento você consegue fazer. É só pensar com carinho. E lembre-se, gente, um presente feito com carinho, um gesto de carinho, vale muito mais do que um valor alto, não é? Então é isso, fica aí a nossa mensagem. Espero trazer mais vídeos nesse sentido aqui para vocês, porque eu gosto muito, eu gosto muito de assistir vídeos nesse sentido. E Flá, adorei participar desse desafio com você. Espero que venham mais por aí. E espero que vocês tenham gostado, gente. Um bom Natal para todos, um bom Ano Novo e façam essa receita que é muito gostosa. Mesmo que não for para presentear, para fazer aí para a sua família, fica a dica para vocês. Um beijão e até a próxima!